Beleza, hoje eu vou estar fazendo um vídeo de Slayers Onis, tá bom? É um vídeo explicando todas as quests do jogo, tá bom? Vou estar imaginando todas as localizações de todas as quests do jogo, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bora lá, pessoal. Hoje eu vou estar falando sobre quests de Slayers, tá bom? De humanos, né? Eu não vou estar falando nenhuma quest de Onis, só que eu vou fazer um vídeo depois separado só pra quests de Onis, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a primeira quest, que é a quest dos ursinhos, né? A quest dos ursinhos é falando com essa menina aqui, de cabelo reza, que se chama Meg, tá bom? Eu vou estar colocando na descrição do vídeo o vídeo das localizações do ursinho, tá bom? Os lugares que eles têm a chance de spawnar, tá bom? Então, bora lá pra segunda quest. A segunda quest é você estar falando com esse cara chamado Anthony, esse carinha careca aqui, tá bom? Se eu falar com eles, você vai pegar a quest pra vocês estarem matando esses Onis aqui, que são os Onis aqui da frente do... Que são os Unlessers Demon, tá bom? Essas são as quests de demônios que vocês vão poder estar fazendo aqui na primeira quest do jogo, tá bom? Temos a segunda quest, né? Que não necessariamente é uma quest, que é falando com o Farmer, né? Que você pode comprar uma enxada, né? Falando assim, ó, eita, pera. Você fala com ele, né? Você pode comprar uma enxada com ele e com essa enxada, tá bom, pessoal? Você vai, ó... Tipo, você pode comprar a enxada dele, né? E você pode apostar em help, tá bom? Help me by farming 5 rows of rice, tá bom? Então é farmar 5 arroz, tá bom? Essa é a segunda quest do jogo. Pra vocês que não sabem, farmar arroz é só aqui, tá bom? Só pode ser nessa área aqui. Isso é meio ruim, né? Mas é de boa você estar farmando esse arrozinho, você ganha até um gelinho bem legal, tá bom? Agora, temos a quest... Essa quest aqui, ó, que você fala com a luz, tá bom, ó? Que é a quest da... Dos demônios lá de trás, que eu tô mostrando aqui em alguns lugares, ó. Você fala aqui em três pontos, ó. Can I ask you to investigate this? Is sure for me? Você fala, sure. Isso é 5 useful demônios, tá bom? Eu vou tá mostrando a localização aqui pra vocês, ó. Vocês vão tá seguindo reto, né? Seguindo reto, ó. Segue reto, reto. Fica dando dash, né? Que é mais rápido. Vou carregar um pouco de estamina aqui, ó. Você vai tá seguindo reto, ó. Eita. Vendo, ó. E você já dá pra ver ali. Useful demon, tá bom? Eita, mano, esses... São chaves. Ó, vocês vão... Ó, já dá pra ver aqui os... O... E o Zéful demon, tá bom? Ó, tá aqui, ó. E o Zéful demon. Você pode tá matando eles. E tá completando a quest, tá bom? Bora pra terceira quest, tá bom? A terceira quest, você vai chegar de novo na cidade, tá bom? Seguindo aqui na direita. Você vai... Tem um carinha ali que você tá vendo, né? Se você estiver falando com aquele carinha, né? Você vem aqui falando com ele, ó. Falando com ele. Que é o Neutral Anthony. Você vai tá... É... Pegando um dos bosses do jogo, né? Que é o Temple of Demon, tá bom? Ó, o Zéful... Você fala Shuri, né? Ó, Temple of Demon. Chegando... Como é que você encontra esse Temple of Demon? Simplesmente dá pra ver dali. A gente já passou por ele, né? Quando eu falei... Mochilinho pra vocês. Useful demon, mas eu tenho Mochilinho de novo, né? Que é aquele demônio ali mais altinho ali, ó. Tá vendo, ó. É aquele Onyx que você vai tá aqui... Tá matando. Pra tá fazendo essa quest, ó. Temple of Demon aqui, ó. Você tem que matar ele. Pra tá fazendo a quest, tá bom? E essa é a terceira quest... A quarta quest, tá bom? Na quest, tá bom, pessoal? Você vai tá vindo aqui, ó. E seguindo reto, ó. E você vai encontrar um Naruto ali, ó. Tá vendo aquele Narutinho ali? Falando com aquele Narutinho, né? Ó, vou falar com o Naruto, ó. Fala com ele. E você vai tá pegando a quest dos... É... Dos demons, né? Eu esqueci o nome dos demons agora. Mas você pode pegar a quest com ele, tá bom? Você só vai seguir reto aqui, tá bom? Segue reto, é meio longe, tá bom? Você vai ter que dar doente também legal, tá bom? Pra chegar lá. Não demora muito pra você tá chegando nessa última quest do jogo, tá bom? Mas... Dá pra fazer... Dá pra chegar bem de boa. Você vai vir aqui, ó. Seguindo reto. Essa área dos user... Demons... Mas você tá subindo essa... Essas pedras aqui, tá bom? Você segue reto, ó. Sobe essas pedras, né? Sobe, ó. Deixa eu carregar uma estaminazinha, ó. Boa, ó. Seguindo reto... Você vai subir, ó. Já dá pra ver os demons ali, ó. Eu tô vendo ali, ó. Posso subir em lugarzinho aqui, ó. Deixa eu recarregar minha estamina. Subindo aqui, ó. Você já vai poder tá vendo... E os... Os... Demons, né? Que são... Os demos dessa coisa. Eu vou tá chegando lá pra... Mostrar o nome deles. Que agora eu esqueci o nome deles, tá bom? Ó, vamos ver, ó. E aqui. Eita. Agora eu vou carregar a nossa estamina. Ó, subindo aqui, ó. E vocês vão encontrar... Os... Min Villages, tá bom? E essa é outra quest que você pode estar fazendo. E essa é a quest que mais a XP no jogo, tá bom? E é isso. Esses são os nossos quests, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.